Estamos indo no restaurante, eu vou levar minha avó hoje pra comer primeira vez só um dia, tá ela, olha que chique, toda arrumadinha, e tá bem calor, tá um sol bem quente, como vocês podem ver, olha, tá bem quente o sol. Vai aonde hoje? Comer foda. Aí sim. Aproveitar o sol, o tempo tá bom. Vamos brindar. Saúde, scoops. Olha aqui minha batata assada, da minha avó ali também, que era que tinha a mesma. O que? A senhora nunca comeu. De sangue, de rata, na hormiga, gê, gê, fã, dê. Olha que delícia. Amo. Vamos, 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 vamos. Entrar onde? Vamos lá? Não, tá frio, ventando, e eu não posso. Tá bem bonito o dia hoje. Solzinho já, daqui a pouco escurece. Quer entrar? Na água? Não. Tá um ventinho gostoso. Ela tá aqui pegando pedras, ó, pra deixar de lembrança pro altar dela. Ó a coluna. A coluna. Tô aqui com a minha avó, ela tá conhecendo o porto de Helsingborg. Nós vamos dar uma voltinha por aqui. Depois eu levar ela lá na igreja. O dia tá perfeito, como vocês podem ver. Tá sol, tá bem gostoso. Tá achando o que? Lindo, lindo, lindo. Bonito, né? Muito bonito. Lindo, né? Olha lá, um barco, né? Olha lá o que me chama lá o navio. Um barco, né? Exato. Ai, que coisa linda, lindo, lindo. Minha amiga, papai. Dá, mas é um pouco longe. É? É muito? Não. Não. Tira uma descida de livrador. Passa um minuto aqui. Parei aqui pra tomar um cappuccino com a minha avó, comer um croissant. E ela descansar um pouco, porque ela tá cansadinha. E ela não consegue andar muito, né? Só um croissant assim mesmo. E a gente não tá com o microfone. Olha o grilho, pega maçã. Verme, lindo. A gente tem que ir lá pegar no interior. É. Cuida linda. Lá é custa caro. Está indo no parque de as flores? Sofiero, em Helsingborg, onde eu moro. Já vi várias vezes. Aqui tá tendo a maratona, por isso que tá tudo sinalizado aqui. Olha ali, ó. As pessoas correndo de várias idades. Novos, mais idosos. Legal. Legal. Olha ali, ó. É esse apaz no celular? Sim. Vamos entrar aqui? Vai, vó. É uma alvo cheirosa. Estamos aqui no shopping comprando sementes para minha vó levar. Lá naquela novela do SBT tem uma senhorinha muito bonitinha lá que ela faz perfume. Olha isso aqui. Bonita. Essa aqui é babosa. Babosa? Aqui. Olha aí. Tem bastante. Mas não dá para levar. A semente? Não. Tem que levar a semente. Mudando. Tem jeito. Morre. Vamos lá. Coelhinho. Vamos lá, vó. Aqui, passeando com a minha avó Mostrando um pouquinho do meu bairro Olha os peixinhos ali embaixo Tá gostando, vó, daqui? O que o senhor tá achando? É o segundo dia dela aqui Tá adorando Muito bonito Bem diferente do Brasil, né? Não tem comparação Eu nunca vejo essas coisas assim Olha que lindo, os peixão Olha os peixes, que coisa linda esses peixes Bem bonitinho aqui Muito bonito Os patos lá, ó Olha os patinhos Ela tá ali abraçando a árvore, né? Agradecendo Não sei se vocês sabem, mas é bom, né? Abraçar a árvore Agradecer Ter esse contato Com a natureza Agora vamos lá pro outro lado E a Lana tá aqui com a gente Já acostumou já com ela Ela tá pegando tudo que ela tá vendo De semente, de planta, ó Olha que coisa A sacolinha dela Pra levar Tchau 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 Tchau